E aí, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui com o professor Fernando, no Cafémática. E hoje eu vou trocar uma ideia com vocês sobre como encontrar erros no TechStudio. Então vamos lá para o arquivo. Bom, é o seguinte, eu estou aqui com o arquivo de uma pessoa, que eu não sei se eu vou poder divulgar ou não, mas é o seguinte, eu vou mostrar só uns pedacinhos pequenos. Se você está assistindo esse vídeo é porque ele aprovou. É o Fernando, um chará meu, que veio procurar meus serviços aqui. A gente está trabalhando para que a tese dele funcione, cara. Porque até o momento está dando muito erro, sabe? E aí eu resolvi fazer um tutorialzinho aqui de como você consegue encontrar e corrigir esses erros. Por exemplo, deixa eu voltar lá no início. O que eu fiz? Baixei o arquivo original lá no Overleaf, tá? O pessoal da PUC está de parabéns, PUC-Hill fez um arquivo bonitão aqui, cara. Isso daqui é público, isso aqui eu posso mostrar, tá? Esse View Source, ele é a fonte, o código fonte. A galera que fez essa daqui, ó, Thomas Leuiner, Marcelo Gimenez, David Pirotti, Marcelo Gattaz e Augusto Cunha. Espero que eu tenha falado o nome de todo mundo corretamente aqui. E aí você pode baixar o download, fazer o download aqui do PDF, né? Você pode abrir como um template no próprio Overleaf ou então ver o código fonte, tá? Eu vi o código fonte aqui. E aí o que eu fiz? Eu cliquei em abrir como um template. E aqui no Overleaf funciona tudo bonitinho, né? O problema do Overleaf é simplesmente o fato de que se você tiver sem internet, complicou pro teu lado, amigo. Então é bom você saber fazer o offline também. E aí a gente faz o que aqui, ó? Fui em menu e cliquei aqui em baixar a fonte. Quando você clica aqui, baixa um arquivo WinRAR pra você. Aí o arquivo veio zipado. O que eu fiz? Ele vem assim, tá? Se você clica com o botão direito no arquivo e aí clica em extract here, né? Você coloca no lugar que você quer, que fique o trabalho e aí você extrai. Vai ficar todos os arquivos e eles vêm desse formato aqui. Em seguida eu fiz o seguinte aqui, ó. Você tem aqui o modelo. Em seguida o que eu fiz? Você tem aqui exatamente o modelo funcionando certinho, bonitinho, tá? E você tem aqui um arquivo que tá dando um erro. Tá dando um erro no arquivo do Fernando lá. E aí ele já digitou uma boa parte aqui. Essa parte aqui é original, é dele, né? As figuras que ele está utilizando são dele também. E aí ele está com a figura aqui no pictures. E esses arquivos aqui. O que eu fiz? Fui lá no modelo. Abri o arquivo principal, que é esse main. Que é esse daqui que vocês estão vendo no momento. E aí a gente vem aqui em compilar e ver, tá? Tecle F5 aqui. Compilou, viu. E aí está dando um erro. E o que eu fiz? Eu vou modificando aos poucos. Para poder encontrar onde estão esses erros. Por exemplo, aqui ele tem o arquivo introduction dele. Eu copiei esse arquivo aqui. Vim aqui no modelo. Que é o que eu acabei de baixar. É o que estava funcionando certinho, tá? Não estava dando erro nenhum. Aí eu colei. Quando eu colei, ele pergunta se quer substituir a introdução que vem no modelo, né? Pela introdução que ele escreveu. Beleza. Aceitei. Modificamos isso aí. Então aqui é o arquivo principal, já com a introdução dele. A introdução é chamada bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Input introduction. Está chamando a introdução. E quando a gente clica aqui em cima, né? No compilar e ver. Aparecem os erros aqui. E esses erros aqui são justamente na introdução. Os dois primeiros erros. Então como é que você corrige isso? Dê dois cliques. Vem aqui e dá dois cliques. Vai aparecer esse parágrafo onde está acontecendo o erro. E aí você precisa encontrar aonde é que está exatamente, né? Olha aqui na frente, ó. O que está acontecendo? Not set up for use with latex. Latex. Eu não sei como é que lê isso em inglês. Aí você tem isso aqui, ó. CK sample and permeability values. Aqui embaixo é a mesma coisa. Olha só. Está aparecendo sample and permeability values. E aí, olha só que interessante, ó. To the rock sample and the permeability values. É o texto que ele escreveu, tá? Essa parte que está aparecendo no erro é o texto. E ele está indicando que, ó. A partir daí está dando um erro. Que erro que é esse? Que tipo de erro que é? É um erro de input enc. O que é o input enc? É acentuação, tá? Erro de acentuação. Um carácter unicode. Quer dizer, isso foi copiado de um lugar e colado em outro, né? Tipo, ele mesmo escreveu, lógico. Mas ele escreveu em algum outro lugar. E na hora que ele copiou e colou, pode ter vindo com uma formatação errada. Isso aí acontece quando a gente copia e cola texto. Então, presta atenção quando eu seleciono, ó. Eu não estou fazendo nada demais no teclado. Eu estou segurando shift e teclando para a direita. Olha só isso, ó. Eu só teclei shift para a direita, ó. Ele está criando um espaço a mais. Por quê? Treta. Ó, criou mais um espaço, ó. Agora ele selecionou o A de uma forma estranha. Deu um espaçamento esquisitão ali, ó. Mais outro. Mais outro. Quer dizer, esse trecho especificamente do código ali, ele está zoado? É isso que o LaTeX está falando para a gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui antes do erro, né? Depois do erro, aliás, na letra M. E um pouquinho antes aqui, que é a letra S. É values are measured, tá? Os valores são mensurados. E eu vou reescrever. Simples assim, ó. Clico ali em cima agora nesse compilar e ver. Teclei no compilar e ver. E olha só que bonitinho, ó. Sumiu. Cadê todos os erros que estavam abaixo daquele errão principal lá? O erro grandão. Sumiu, mano. Já era. Então, era um errinho, um detalhezinho, um negocinho minúsculo que estava impedindo que a introdução funcionasse. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu não vou ficar mostrando para vocês aqui, porque senão o vídeo ficaria gigantesco. Eu acho que eu já mostrei a parte principal. Eu simplesmente repeti isso que eu fiz aqui nos outros. Vou pegar essa introdução. Aliás, a introdução eu já peguei, né? Vou pegar esse Previous Work aqui. Vou colar lá no modelo. Aí, o que vai acontecer? Vai substituir. Vou fazer isso agora, ó. Copiei aqui. Vou lá no modelo. Clico em colar. Quer substituir? Sim, quero substituir. Daí, na hora de rodar, provavelmente vai dar algum outro erro. Posso fechar aquele ali, ó. Está dando outros erros. Mas aí, eu vou vendo por parte, entendeu? Agora, eu sei que os erros estão aonde? No capítulo 2. Aí, quando a gente der dois cliques aqui no primeiro, quer dizer, está faltando um cifrão. E aí, eu vou encontrando os erros aos pouquinhos ali no arquivo. Beleza? Essa é a minha dica de hoje aí para você que quer utilizar o LaTeX no TeX Studio, tá? Às vezes, um detalhezinho, uma coisinha boba, faz a gente gastar um tempão. E assim, não estava compilando isso de jeito nenhum no PC dele. E agora, vai compilar de boa, eu acredito. E da mesma forma que eu estou prestando serviço para o Fernando, eu me coloco à disposição aqui, tá? Eu trabalho com isso. Eu trabalho com digitação em LaTeX, edição de vídeo, alguns trabalhos aí envolvendo aula de matemática. Então, estamos juntos aí. Se quiser contratar, é só entrar em contato, beleza? Apesar de eu não divulgar muito meus trabalhos, o pessoal entra em contato. Fico muito feliz com isso, inclusive. E fico satisfeito que as pessoas ficam satisfeitas com o resultado também. Eu busco me esforçar para que elas fiquem, né? Mas é isso, mano. Não quero me estender muito no vídeo aqui, que eu sei que não é para isso que vocês vieram, né? Espero que vocês tenham gostado aí da solução. E que isso te auxilie. Forte abraço e até mais. Falou! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.